A mialgia é o que significa mialgia, em primeiro lugar. A mialgia são dores musculares. Então, o começo de uso excessivo de celular sempre é pela mialgia. A pessoa começa a sentir dor no pescoço, sentir dor na região do trapézio, às vezes do ombro, até cotovelo, dependendo da posição que ela ficar com o uso do celular. Então, o início é a mialgia. Ele pode piorar bastante.